Vamos aqui para um outro e-mail, que na verdade eu já queria ter atendido na semana passada. É do Robson Antônio, que escreve assim, lá de Uberlândia. Ele é católico, praticante, mas ele disse que não acredita na vida eterna. Ele acredita que foi criado por Deus, mas que depois que nós morrermos, tudo vai acabar. Como? Da mesma maneira como você desliga um computador. Ele está com câncer, tem 74 anos e já pensou que quando morrer, será como apagar uma luz e tudo vai terminar. E ele pede que eu comente esse tipo de fé que ele tem. Não sei se ele quer que eu faça um juízo de valor, nem estou disposto a isso, porque prefiro muito mais refletir a maneira como você crê. Você sabe, Sr. Robson, que o senhor não é único. É muito comum a gente encontrar nos dias de hoje pessoas que até acreditam em Deus, mas não têm a crença na vida eterna. É interessante porque toda vez que nós acreditamos, primeiro, todo mundo acredita. A fé faz parte da nossa experiência de vida. Todos nós fazemos a experiência de fé o tempo todo. Eu sento nessa cadeira, eu estou confiando que ninguém pôs uma bomba nela. Não é verdade? Você vai mastigar um chiclete, quando você abre aquele pacotinho, você fica pensando que alguém possa ter envenenado aquele chiclete? Não. Você compra um pão na padaria, você parte, passa uma manteiguinha dentro. Não é verdade? Faz na chapa, um cafezinho com leite, e você é a pessoa mais feliz da vida, do mundo, comendo aquele pãozinho, você não está nem imaginando que alguém possa ter envenenado a sua manteiga. Então, isso é a experiência de fé. Na filosofia, nós chamamos isso de a experiência mais prática que nós podemos fazer da fé. Você confia que as coisas estão em ordem. Isso é bom, porque quem não tem isso, vive uma neurose, precisa até de tratamento, é o desconfiado. Tem gente que tem essa desconfiança tão arraigada que vira uma doença. Então, se você não tem essa desconfiança de tudo, você é uma pessoa saudável do ponto de vista mental. Então, você está em dia com o seu primeiro nível de fé, que é a fé na vida. Eu acredito que eu posso sair, que eu vou ter condições de chegar ao destino, que não haverá um terrorista no meio do caminho. É a boa fé. Estou agindo com boa fé. Depois, você tem uma experiência de fé que abrange um pouco mais o território da espiritualidade. Isto é, eu tenho fé em Deus. Acredito que sou criado por uma força superior, por um Deus que é muito maior que eu. Aí, você tem o contexto das religiões que ensinam as mais diversas formas e modalidades de divindade. Nós somos cristãos, acreditamos, judeus cristãos, né? Porque nós acreditamos num Deus criador, amoroso, trino, e aí toda a dimensão da nossa fé cristã católica. Agora, existem outros aspectos do desdobramento da nossa fé que são desdobramentos escatológicos. Isto é, ultrapassam o limite do tempo. Porque enquanto eu vivo acreditando em Deus na minha vida diária, como é que Deus age na minha vida? Ele age no meu tempo, naquilo que eu sou, a partir da minha história. Eu sinto a ação modificando o meu jeito de ser. Eu sinto a ação de Deus modificando as pessoas que estão do meu lado. Eu posso ver essa ação no tempo. Vejo na criança, vejo no jovem, vejo no adolescente, vejo no velho. Agora, como nós acreditamos em Deus e nos desdobramentos de tudo aquilo que vem, do processo religioso, do processo da mística, isso é muito diferente. E é aqui que você entra, Robson. Porque eu tenho encontrado muita gente pela vida que resumiu Deus a essa fé do dia a dia. Veja bem, é errado? Eu não sei. Eu sei que é diferente. Agora, o que eu acho é que a gente precisa fazer o passo a mais. Eu não consigo explicar o que será a vida eterna. E olha que eu dou aula de escatologia, que é essa ciência dentro da teologia, que tem a pretensão de dizer como será depois que terminar tudo. Aqui, a passagem pelo tempo vai se findar. Então, a gente acredita no início da vida eterna, que é onde moram todas as nossas esperanças. Agora, como será esse tempo lá? Que já nem é tempo, né? Já está errado até na linguagem, né? Eu, quando eu queria fazer doutorado, eu queria falar justamente sobre isso. Da impossibilidade de se construir uma linguagem para falar das realidades escatológicas. Como é que eu vou falar do céu? Como é que eu vou falar do inferno? Como é que eu vou falar do purgatório? Se para eu falar, você precisa entender. E se para você entender, nós precisamos usar o mesmo código de linguagem. Então, para falar de céu, a gente usa a categoria de tempo, a gente usa a categoria de espaço, A gente fala de lugar, não é? Você já assistiu aquelas novelas espíritas? Como é o céu? Sempre igualzinho. Aquele campo verde, as árvores, um tédio. As pessoas sentadas debaixo da árvore. Para mim é que ele é um tédio. Porque eu posso até gostar disso de vez em quando. Mas você imaginou o resto da vida desse jeito, gente? De debaixo da árvore? E os carrapatos? Te incomodando? Está vendo como isso é relativo? O inferno para o outro pode ser o céu para mim. E o céu para mim pode ser o inferno para o outro, quando você vai pensar sobre isso. Como é que você imagina o céu? Ah, eu imagino lá uma pracinha, todo mundo fazendo um rock. Deus me livre, isso para mim é um inferno. Um rock pesado, heavy metal. Não é? Então, veja bem, utilizar dessas linguagens para falar da eternidade é muito difícil. Então, Robson, quando você diz que não acredita na vida eterna, que você vai morrer e é como apagar uma luz, pode ser que você esteja, que você não se identifique com a linguagem que nós criamos para poder falar dessas realidades. É muito difícil, minha gente. É uma linguagem muito difícil. Quando eu morro, eu vou para o céu. Aí, imediatamente, a gente olha para cima. Só que, cada vez mais, as ciências estão descobrindo que para cima tem explicação. Não é verdade? São as galáxias, são isso, são aquilo. Então, eu já não tenho mais como acreditar nessa localização de que o céu é lá em cima. Aí, a gente, então, vai descobrir que a teologia vai nos propor categorias muito sofisticadas que, às vezes, são difíceis de nós compreendermos ou até de explicar isso para o outro. Aí, eu fico tão desanimado. É como se eu desacossoasse de tentar explicar, né? Aí, eu chego à conclusão, assim, olha, é mistério. Eu prefiro ficar com essa resposta e dizer para você que é um mistério a ter aquela sensação de que eu estou fazendo um discurso idiota só para você ficar sem me perguntar depois de novo. Para que eu vou calar a sua pergunta? Pode ser que a sua pergunta seja muito mais interessante que a minha resposta. Então, eu não tenho o direito de retirar a fertilidade da sua pergunta e substituí-la pela infertilidade da minha resposta. Eu, como padre, como líder religioso, eu não tenho que te dizer como será o céu. Eu tenho que lhe fazer imaginar. Porque no momento que você imaginar, você criará o céu a partir das categorias da sua satisfação. Ah, mas isso, então, não é uma loucura, padre. Não. Se Deus nos deu este dom, não é verdade? De sentir, de desejar, eu diria a você, o céu é a melhor parte da vida que você puder imaginar hoje, multiplicado por mil, por dois mil, por três mil. Agora, o bonito da vida é a gente viver essa tensão escatológica pensando assim, hoje, no agora da minha vida, eu renuncio ao inferno. eu renuncio tudo aquilo que possa ser um instrumental de destruição para a minha vida, para a vida de quem está do meu lado. E aí, eu continuo imaginando. Robson, eu não acredito que você não tenha esperança na vida eterna. Porque se você crê em Deus, meu amigo, é natural que você, sobretudo agora, neste momento de doença, você descubra uma parte da vida cheia de sabor. Sabe por quê? Porque a vida sempre tem sabor. Há sempre um sabor preparado para cada tempo da nossa vida, mesmo no tempo da doença, da dificuldade, da luta. Eu vi algumas pessoas muito especiais para mim morrerem. E eu posso confessar a você, Robson, que no momento que eu vi aquelas pessoas morrerem, eu sabia que existia um sabor naquele último suspiro. Eu vi. Eu tenho certeza absoluta que o sabor existe até o final. E que a beleza da vida consiste em nós descobrimos o sabor que eu posso experimentar agora. Agora. como será essa vida eterna? Não posso lhe dizer, meu amigo. Mas posso lhe sugerir que você imagine essa vida eterna da melhor forma possível. Porque se você imagina da melhor forma possível, a sua vida agora é transformada. E é aqui que eu acho que se resolve esse conflito de fé humana temporária situada com a fé na eternidade. Quando nós descobrimos que existe um laço e que o tempo está ligado a uma realidade que não é tempo, que o espaço está conectado num espaço que não é como eu posso dizer, imaginar, porque não está na clausura dos meus conceitos. E a eternidade é isso. Quando você descobre que no agora da vida você tem a oportunidade de estabelecer um tempo de céu. é isso que eu luto minha gente, para fazer isso em mim, nos outros que eu encontro e é por isso que eu não permito que a mágoa fique muito tempo no meu coração. Porque a mágoa é um impedimento para que o céu exista. Toda vez que eu estou magoado com a vida, toda vez que eu estou magoado com as pessoas, o céu é paralisado dentro da minha vida. É como se os tijolos parassem de ser colocados. avance a construção da sua eternidade. Não espere morrer para ser eterno, não. Adélia Prado diz que tudo que a memória ama já ficou eterno. Ela tem razão. O amor é essa realidade humana, dom divino em nós, que tem a possibilidade de eternizar tudo que a gente toca. Antecipe no tempo aquilo que já é eterno. traga para o agora da vida o céu que te espera. O contrário não vale a pena trazer para o agora da vida o inferno que não queremos. O céu é agora. Então eu descubro isso. E não significa que eu não creia no céu depois. Mas significa que aquilo que eu espero é tão forte, é tão vibrante dentro de mim, por mais que seja impossibilitado de ser contado. É tão bom que não cabe nas palavras. Eu não sei lhe dizer. Se eu disser para você que eu sei lhe descrever do céu, eu estou mentindo. Eu só sei esperar por ele. Esperar por ele eu posso lhe ensinar. Como eu digo, como eu vivo. Essa espera. Contar para você como é o céu, eu não tenho possibilidade mesmo. Agora dizer que eu espero por ele que eu construo no agora da minha vida essa esperança e que vai ser bom. É isso que eu desejo. Que você, Robson, nesse tempo da sua vida descubra o sabor que você tem direito. Não se preocupe com o que vai ser depois, meu amigo. Preocupe com o que vai ser agora porque vivendo bem o agora você naturalmente está construindo depois. e você não precisa esperar o câncer, a doença, a morte. Ainda hoje nós vimos para cá falando. Tantas pessoas morreram hoje. Estavam saindo para o trabalho, algumas se preparando. Nunca imaginava que a morte iria chegar. Ela vem quando não esperamos. Estar doente não é nada. Estou cheio de vida e daqui a pouco posso não estar mais. Por isso que essa pergunta, essa indagação vale para todos nós. Como é que eu estou construindo a minha eternidade? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a semana que vem, se Deus quiser. Incendeia minha alma Incendeia minha alma Incendeia minha alma Senhor Amém.